O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Universidade de Brasília fará uma seleção pública de municípios que queiram participar do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. A repórter Priscila Machado conversou com a coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Albaneide Peixinho, e tem os detalhes. Ao todo vão ser selecionados 200 municípios. O projeto tem a intenção de melhorar o hábito alimentar dos estudantes. E também da qualidade dos alimentos oferecidos nas escolas. Quem conversa com a gente sobre o assunto é Albaneide Peixinho, coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como funciona esse projeto Horta Escolar? Bom, o projeto funciona a partir de uma parceria entre o FNDE e a UNB, a Universidade de Brasília, por meio do Centro de Excelência de Turismo e Gastronomia. Então nós desenvolvemos já um projeto anterior com a FAO, e agora estamos replicando nos 200 municípios com a parceria da Universidade. E esse projeto envolve não só discussão sobre hábitos alimentares, mas envolve uma discussão de gastronomia, do meio ambiente, de nutrição e principalmente da educação alimentar e nutricional. Então o projeto funciona desta forma, com esses temas que são discutidos com os professores, com as merendeiras, com os nutricionistas, inclusive com prefeitos e secretários de educação. Então todos eles participam desta discussão e implementam as hortas escolares no espaço físico destinado pelas secretarias de educação, para que a gente interaja também o aluno, o professor, as disciplinas e a formação de hábitos saudáveis. E quem pode participar desse processo agora que está com as inscrições abertas e como são feitas as inscrições? Todos os municípios que quiserem participar do projeto, eles se inscrevem por meio do site www.7.unb.br e aí serão selecionados 200 municípios, porque tem critérios para essa participação. O município tem que destinar profissionais, pelo menos 5 profissionais, que possam estar discutindo com o FNDE, com a Universidade de Brasília, como será desenvolvido o projeto no seu município. E os selecionados recebem que tipo de apoio? Todo o apoio técnico do FNDE e da Universidade de Brasília, com profissionais que são da área específica, para que a gente possa estar trabalhando a horta escolar como um projeto pedagógico, contribuindo para a formação dos estudantes do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que as inscrições vão até o dia 2 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet.